Inconfundível Eu quero que a face de mim me faça um favor Não quero viver desse suma logo da minha vida Você vai sofrer o castigo que agora eu te dou Você tentou amar pra mim, caiu na armadilha Troquei, troquei, amante atual e atual virou ex Troquei, troquei, amante atual e atual virou ex A minha ex chorou com o pé na bunda que ela levou A minha ex chorou com o pé na bunda que ela levou Troquei, troquei, amante atual e atual virou ex Troquei, troquei, amante atual e atual virou ex Forrazão, chique, chique A explosão musical Apertório novo, hein? Eu quero que a face de mim me faça um favor Não quero viver desse suma logo da minha vida Você vai sofrer o castigo que agora eu te dou Você tentou amar pra mim, caiu na armadilha Troquei, troquei, amante atual e atual virou ex Troquei, troquei, amante atual e atual virou ex A minha ex chorou com o pé na bunda que ela levou A minha ex chorou com o pé na bunda que ela levou Troquei, troquei, amante atual e atual virou ex Troquei, troquei, amante atual e atual virou ex A minha ex chorou com o pé na bunda que ela levou A minha ex chorou com o pé na bunda que ela levou Alô meu padrão de vã E essa vai dar no repertório novo, hein? É dia 21 de dezembro A vaquejada tá rodando, os paredão já tá tocando As meninas todas serem, os cabra todo tô olhando Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir Com sua botina de couro, com sua cana e cana na mão O chapéu tá na cabeça e as meninas tá no chão Desce do cavalo pra curtir no paredão 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 Porração, chique, chique Confundível Em nome de Chico Ferro e João Assozões A vaquejada tá rodando, os paredão já tá tocando As meninas todas serem, os cabra tá todo olhando Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Com sua botina de couro, com sua cana e cana na mão O chapéu tá na cabeça e as meninas tá no chão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Agora desce do cavalo pra curtir no paredão Chique, chique! Não deixo você louca de vontade pra ficar comigo Te olho com cara de safado, bandido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá no carro que você vai ver Dentro do carro, hoje vai ter putaria Dentro do carro, hoje vai ter putaria Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do carro Olha que eu deixo você louca de vontade pra ficar comigo Te olho com cara de safado, bandido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá no carro que você vai ver Dentro do carro, hoje vai ter putaria Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do carro, hoje vai ter putaria Dentro do carro, hoje vai ter putaria Olha onde eu vim parar, mais uma vez Coração se abaixou, novela, pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha Não existia nada, tudo bem Você tá me ensinando mesmo Sem saber que é com o desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O desejo é se jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O desejo é se jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar, mais uma vez Meu coração se abaixou, novela, pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha Não existia nada, tudo bem Você tá me ensinando mesmo Sem saber que é com o desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O desejo é se jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O desejo é se jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O desejo é se jogar, mas nunca vou ganhar Se eu não posso ter, fico imaginando Se me falta coragem, fico esperando Mas até quando vai ficar imaginando Não vai adiantar nada, nada E nem ficar sentado esperando você chegar Vou ouvir falar Que vai se mudar daqui Que vai levar Minha alegria e meu sorriso na sua mala Vou ouvir falar Que vai se mudar daqui Eu não tô bem Será que não cabia nessa mala aí também? Se eu não posso ter, fico imaginando Se me falta coragem, fico esperando Mas até quando vai ficar imaginando Não vai adiantar nada, nada E nem ficar sentado esperando você chegar Vou ouvir falar Que vai se mudar daqui Que vai se mudar daqui Que vai levar Minha alegria e meu sorriso na sua mala Vou ouvir falar Que vai se mudar daqui Eu não tô bem Será que não cabia nessa mala aí também? Eu não tô bem Será que não cabia nessa mala aí também? Chique, chique Tava tudo bem Eu ia bater a senha Era o último boi Quando olhei de lado Quase caindo o cavalo E veja só como foi E aí, pois era o boi E agora como eu fico Pede minha namorada Pra um vaqueiro rico E aí, pois era o boi E agora como eu fico Pede minha namorada Pra um vaqueiro rico Uma vaquejada eu aceito perder Mas o pior foi ficar sem você Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel Se bora na pegada Pega, pega, pega Descendo e subindo a contra-mão Tava tudo bem Eu ia bater a senha Era o último boi Quando eu olho de lado Quase caí do cavalo E veja só como foi E aí, pois era o boi E agora como eu fico Pede minha namorada Pra um vaqueiro rico E aí, pois era o boi E agora como eu fico Pede minha namorada Era pra um vaqueiro rico A vaquejada eu aceito perder Mas o pior foi ficar sem você Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel Estúdio P6 Gravando ao vivaz pra você Vai balançar Bora balançar Alô galera do Alegrião Meu parceiro Carreirinha Junto e misturado Chique, chique A destruição Alô meu parceiro DJ Squash A galera da Multirói FM Vai descendo, vai trabalhar Toda segunda-feira é o fim da minha trajetória Cansei dessa vida Eu largo tudo agora A desvaquejada, cavalo, vai esbora Fazer de quarta Muda a minha história Vai me dar no frio No pé da barriga Lembro da emoção Que tem dentro da pista Do pé da cancela Do boi rolando no chão Quando peço em forró Vaquejada Não deixo não Sou viciado sim Eu quis ser vaquejada É derrubar o boi Dessa porró Tomar gelada Sei que nesta vida Eu não levo nada Quando tiver vida Eu vou pra vaquejada Sou viciado sim Eu quis ser vaquejada É derrubar o boi Dessa porró Tomar gelada Sei que nesta vida Eu não levo nada Enquanto tiver vida Eu vou pra vaquejada Toda segunda-feira É o fim da minha trajetória Cansei dessa vida Eu largo tudo agora A desvaquejada Cavalo vai esbora Mas o dia de quarta Muda a minha história Vai me dando frio No pé da barriga Contudo a emoção Do pé da cancela Do boi rolando no chão Quando peço em forró Vaquejada Não deixo não Sou viciado sim Sou viciado sim Eu quis ser vaquejada É derrubar o boi Dessa porró Tomar gelada Sei que nesta vida Eu não levo nada Enquanto tiver vida Eu vou pra vaquejada Eu vou pra vaquejada Sou viciado sim Eu quis ser vaquejada É derrubar o boi Dessa porró Tomar gelada Sei que nesta vida Eu não levo nada Enquanto tiver vida Eu vou pra vaquejada Eu não sou museu E nem repito figurinha No carro da vida Não tem macharré Eu já dei um telete Na nossa história A que toca-se Só as melhores Chique, chique Comigo não tem essas histórias Quem ama perdoa Eu vou pular fora Eu sofro depois de onde pôr Não tem paixão Me desejo que manda em mim Meu coração no antário Todo começo tem fim Nem venha com essa De amor me perdoe Vacilo já fui É assunto encerrado Eu vivo presente Olhando o futuro E não tem futuro Viver de passado Eu não sou museu E nem repito figurinha No carro da vida Não tem macharré Eu já dei um telete Na nossa história Eu não sou museu E nem repito figurinha No carro da vida Não tem macharré Eu já dei um telete Da nossa história Comigo não tem essas histórias Quem ama perdoa Eu vou pular fora Eu sofro depois de onde pôr Não tem paixão Não tem paixão Nem desejo que manda em mim Meu coração no antário Todo começo tem fim Nem venha com essa De amor me perdoe Vacilo já foi É assunto encerrado Eu vivo presente Olhando o futuro E não tem futuro Viver de passado Eu não sou museu E nem repito figurinha No carro da vida Não tem macharré Eu já dei um telete Na nossa história Eu não sou museu E nem repito figurinha No carro da vida Não tem macharré Eu já dei um telete Na nossa história Chique, chique A explosão musical Sou o cara da internet Agora eu sou sensação Amigo do Neymar Tiro, lipo e safadão E a mais nova notícia Tá se espalhando na praça O Ederson me chamou Pra ser o próximo Barça Tava esquecido Desprezado Rejeitado por você Nem queria me ver Desempregado Individado Sem ter nada a oferecer Não dava pra bancar Você do nada A roda girou A sorte me achou Fiz um vídeo no Instagram Ele viralizou Tão me curtindo Tão me seguindo Agora eu tô bombando Olha o que tu perdeu Vai ficar só babando Tão me curtindo Tão me seguindo Agora eu tô bombando Olha o que tu perdeu Vai ficar só babando Sou o cara da internet Agora eu sou sensação Amigo do Neymar Tiro, lipo e safadão E a mais nova notícia Tá se espalhando na praça O Ederson me chamou Pra ser o próximo Barça Sou o cara da internet Agora eu sou sensação Amigo do Neymar Tiro, lipo e safadão E a mais nova notícia Tá se espalhando na praça O Ederson me chamou Pra ser o próximo Barça Estúdio P6 Travando tudo ao vivo Simbora na pegada Junto e misturado Do nada a roda girou A sorte me achou Fiz um vídeo no Instagram Ele viralizou Tão me curtindo Tão me seguindo Agora eu tô bombando Olha o que tu perdeu Vai ficar só babando Tão me curtindo Tão me seguindo Agora eu tô bombando Olha o que tu perdeu Vai ficar só babando Sou o cara da internet Agora eu sou sensação Amigo do Neymar Tiro, lipo e safadão E a mais nova notícia Tá se espalhando na praça O Ederson me chamou Pra ser o próximo Barça Eu sou o cara da internet Agora eu sou sensação Amigo do Neymar Tiro, lipo e safadão E a mais nova notícia Tá se espalhando na praça O Ederson me chamou Pra ser o próximo Barça Se for a pegada Bora, Corona Rodrigues Aqui toca só as melhores Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Quando toco os meus lábios Gira o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe E eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe E eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando o papo seus návios giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar, uma noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar, e o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda cinderela Legenda Adriana Zanotto